Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Vamos dando início aqui em nossa reunião de apresentação de negócios dessa noite. Eu sou o Alex Miller, para quem não me conhece, faço parte do grupo empresarial OmniLife há mais de 11 anos desse projeto e hoje eu tenho aqui a grata satisfação de poder compartilhar com você que está assistindo pela primeira vez essa oportunidade de negócios. Então, a partir de hoje, você vai estar conhecendo um dos grandes mercados que você pode empreender neste ano de 2024, que a gente chama de Oceano Azul. São aquele mundo de oportunidades onde você pode, a partir de casa, do seu celular ou você que tem um negócio, você deseja construir uma segunda opção de renda, este é o negócio que vai te proporcionar essa nova fonte de renda neste ano de 2024. Então, aqui vamos fazer alguns combinados. Essa apresentação de negócios está sendo transmitida simultaneamente, tanto pelo Zoom como no YouTube. Então, eu vou estar acompanhando aqui os comentários, caso surjam perguntas. Essas perguntas vão ser esclarecidas ao longo aqui da apresentação. Se não, ao final, você vai ter oportunidade de tirar as dúvidas que não foram respondidas, tá bom? A apresentação vai ter uma duração média de 30 minutos. É bem rápida, é bem direcionada. Então, eu peço que você tenha a sua máxima atenção, evite extrações, pega esse papel, caneta, se você quer fazer anotações, ok? E nós vamos dividir essa apresentação de negócios em três partes. Fique atento a cada uma delas. Primeiro, eu vou mostrar o que é a nossa empresa, o que é o grupo, o que ele representa hoje a nível global e a nossa missão de expansão aqui no Brasil. No segundo momento, eu vou mostrar o que são os produtos dessa companhia, o que você pode tanto comercializar como consumir. E na terceira parte, eu vou detalhar aqui sobre o nosso modelo de negócios e como você vai se tornar parte dessa empresa, como você pode iniciar a partir de hoje mesmo esse trabalho de expansão na sua cidade, na região ou através de um trabalho pela internet, ok? Então, já que estamos aqui alinhados, vamos iniciar essa reunião de negócios e eu quero iniciar compartilhando com os slides com você. Vai ser o nosso material de apoio aqui durante essa apresentação de negócios. Então, vamos lá. Eu quero aqui começar falando um pouco sobre o que é o grupo OmniLife, o que essa empresa representa hoje no mercado global. O atual presidente do grupo é o Amaury Vergara, essa pessoa que vocês estão vendo na foto, junto da sua irmã, Kenia Vergara, ambos filhos do fundador Jorge Vergara, que idealizou esse negócio nos anos 90. O projeto OmniLife, ele iniciou no México, em Guadalajara, com seis pessoas e um único produto. E o interessante dessa história é que no primeiro ano de expansão da empresa, ela já ultrapassou a casa de 2 milhões de dólares em vendas. O motivo desse sucesso fez com que a empresa começasse um processo de expansão global, abrindo no mercado na Europa, através da Espanha, no ano seguinte, depois Estados Unidos e hoje, com mais de 32 anos de história, é uma empresa que já está presente ao redor de mais de 30 países no mundo. A nossa empresa hoje, o grupo OmniLife, é responsável pela maior fábrica de nutrição do mundo, produz uma média de 5 mil produtos por minuto nessa fábrica que você está vendo nas imagens. Ela está localizada em Guadalajara, no México. Temos outra fábrica na Colômbia, que fica na cidade de Cali, e a terceira fábrica sendo construída agora no Dallas, lá no Texas, nos Estados Unidos, para atender o território americano e outros países também. Quais são as grandes vantagens de se tornar parte de uma empresa que é uma multinacional? Uma grande oportunidade que você tem em mãos a partir de hoje é poder ter um negócio e de casa você pode ter um negócio global. Imagina, se você conhece alguém que mora em algum país da América Latina, nos Estados Unidos, América Central, na Europa, porque através da Espanha atendemos praticamente todos os países do continente europeu, e também na Rússia, através do continente asiático, se você conhece pessoas em algum desses países, através desse projeto você pode ter clientes consumidores dos produtos da marca ou você pode ter parceiros de negócio te ajudando nesse processo de exposição. Então existem essas duas possibilidades de você fazer negócio. Na terceira parte aqui eu vou apresentar para você como funciona isso. Então hoje a OmniLife é dona de um time de futebol, entre outras mais de 60 empresas, o time Chivas de Guadalajara, que é a maior torcida doméstico e uma das maiores do mundo, foi comprado pela OmniLife no ano de 2003. Quando foi em 2010, a empresa inaugurou o seu próprio estádio de futebol, que fica lá em Guadalajara também. E onde esses estádios, vocês estão vendo aqui na foto de fundo, é ali que nós fazemos todos os anos um encontro chamado Convenção Internacional, que tem o nome de extravaganas, e lá reunimos acima de 15 a 20 mil pessoas, como eu, como você que está conhecendo hoje, pessoas que são representantes, que se qualificam através de metas e viagem com todos os gastos pagos para conhecer a sede da empresa e participar dessa imersão de treinamento lá na casa, no México. Então, hoje, falando de Brasil, o Grupo OmniLife não é mais uma empresa nova no mercado brasileiro, ao contrário, é uma empresa que já está muito bem consolidada, já temos atualmente 17 anos de operação no Brasil, são 14 lojas próprias, e acabamos de abrir o 15º centro de distribuição que funciona como um ponto de envio de produtos do estado de Rondônia. Você que mora na região norte, Amazonas, Acre, Rondônia, vocês agora têm um ponto de distribuição que parte ali do estado de Rondônia com entrega muito rápida em todas as regiões, Roraima também, então olha como isso vai facilitar a logística e envio, tornando acessível o produto em qualquer parte do Brasil dentro de 2 a 4 dias úteis. Esse é o prazo médio nosso de entrega. Falando aqui agora de produtos nutricionais, até que você conheça mais sobre o que são os pilares dessa empresa e o motivo desse sucesso no mundo todo, eu vou falar agora dos produtos. Nós temos dois segmentos para serem desbravados pela marca OmniLife, o primeiro é no ramo da saúde e o segundo é na linha de cosméticos. Dentro do segmento de saúde, nós estamos falando da saúde preventiva. O mercado da nutrição e bem-estar hoje movimenta no Brasil em torno de 5 bilhões de reais em vendas todos os anos. E esse mesmo mercado a nível mundial movimenta mais de 750 bilhões em vendas anuais. Então aqui é onde a gente está posicionado com a linha de produtos nutricionais, e nós temos também o mercado de cosméticos através da CETU, que nos abre portas para trabalhar no quarto maior mercado mundial, que é o mercado brasileiro de cosméticos, com uma linha com opções veganas. Falando aqui sobre produtos, eu quero trazer a atenção de vocês para qual é o diferencial, qual é a tecnologia que somente a OmniLife tem no mundo. É até mesmo interessante você saber de algo. Hoje a OmniLife é a empresa número 23 no ranking Mundi, ideal de vendas diretas. Ou seja, essa empresa hoje movimenta acima de 2 bilhões de reais em vendas todos os anos, somando as vendas de produtos de nutrição com a linha de cosméticos e beleza. São produtos que não estão em fase de testes. É importante você saber disso, porque o que eu vou falar aqui agora são produtos que realmente fazem a diferença na saúde das pessoas, trazem resultados muito rápido por conta da tecnologia, que eu vou explicar como funciona, e você, na sua cidade, talvez, hoje seja um dos pioneiros em estar conhecendo essa linha de produtos. Então, nesse momento, eu peço que você abra a sua visão empreendedora para você enxergar o potencial de mercado que você tem, a partir do momento que você tem algo em mãos que praticamente ninguém conhece, mas que resolve o grande problema da humanidade atualmente, que é relacionado à saúde. Quantas são as pessoas que você conhece que têm algum caso na saúde que gostaria de melhorar? Quando eu falo de saúde, é abrangido todos os sistemas do corpo humano. Não se resume a emagrecimento, por exemplo. Estou falando desde uma questão de qualidade do sono, a uma crise de ansiedade, a melhorar uma energia física, ajudar em dores no corpo, melhorar funções renais, sistema imunológico. Pensa aí, quantas pessoas, só na sua família hoje, você conhece que depende, que usa, às vezes, de medicamentos para poder ter uma qualidade de vida? Então, agora, falando do mercado da saúde e bem-estar, entenda isso. E mais de 80% das causas atuais conhecidas como doenças, as enfermidades, elas são originárias de um problema chamado carência nutricional. Coincidentemente, depois dos 30 anos, por que as pessoas, em sua maioria, começam a ter sinais da idade, como alguns chamam? Memória começa a falhar, é uma dor no corpo que não tinha antes e começa a ter. E quanto mais vai avançando a idade, mais questões de saúde vão aparecendo. Coincidências? Não. Hoje nós temos conhecimento, através de estudos, que a concentração de vitaminas e minerais no solo, somente nos últimos 20 anos, baixou mais de 50%. Isso significa que seus avós consumiam, por exemplo, uma fruta, uma maçã, e ela tinha o dobro de nutrientes. Nutriente traduz-a como combustível. combustível é aquela energia que seu corpo necessita para funcionar bem. O que seria esse combustível? É vitamina, é mineral, é aminoácido, proteína, é oligo-alimentos, fibra, carboidrato, água, etc. Então, se você somente se alimenta da comida básica do dia a dia, e a grande maioria das pessoas tem uma alimentação de um arroz, um feijão, uma batata frita, um bife ali, alguma coisa assim, um ovo, se a gente analisar em valor nutricional, o que a gente come é muito pobre, é muito industrializado, é muita gordura saturada, e é pouco nutritivo. O que vai acontecer com o passar dos anos? Vai se acumulando carências, deficiências nutricionais, e daí parte a maioria das doenças atuais. Por que eu estou dando essa introdução aqui para falar para você do produto? Entenda que os produtos Omnilife, eles não são medicamentos e não são para ser vendidos como remédios. Ao contrário, eles são produtos que servem para preservar a saúde e restabelecer o equilíbrio nutricional. Em outras palavras, é dizer que você está dando para o corpo aquilo que o corpo precisa para se tratar na causa raiz do problema, que é essa carência, essa deficiência nutricional, e uma vez que você dá para o corpo essas vitaminas, pela inteligência própria que o corpo humano tem, ele passa a se regenerar, passa a se restabelecer, e dentro de 15 a 90 dias, você tem o corpo totalmente renovado. Então preste bastante atenção agora, que eu vou falar para você quais são os produtos, e eu quero que você faça um exercício, comece a pensar, conforme eu vou falando de cada um desses produtos aqui, que vai ser uma pincelada, somente alguns, para a gente não se estender muito, mas comece a visualizar quem são as pessoas ao seu redor, que você pode, a partir de hoje, falar desse produto e já começar a gerar seus primeiros clientes, ok? Então, primeiro, qual é o diferencial desse produto para qualquer outra marca de suplementos e vitaminas do mercado? Somos a única empresa no mundo que tem uma tecnologia chamada micelização que garante uma absorção de até 99% das vitaminas. Isso se dá porque a molécula d'água encapsula os nutrientes, a água leva os nutrientes direto para as células e você tem uma absorção imediata em menos de 10 minutos. Todo o excesso é eliminado por vias naturais, esse é um produto que, garantido, não traz contraindicação nem efeitos colaterais, qualquer pessoa pode usar, independente de idade. Ele é um alimento para o corpo e eu vou falar aqui agora sobre cada um dos sistemas que nós temos. Então, por exemplo, nessa mistura que eu toquei agora nas minhas mãos, eu estou tomando um mix de três produtos. Aqui eu tenho uma combinação desse estar bem. Quem de vocês conhece? Pessoas que andam estressada, cansada e com um problema de ansiedade ou pessoas que estão com problemas de dificuldade no sono? Pessoas que são extremamente irritadas, estressadas com o dia a dia? Se você dá um copo do estar bem para essa pessoa em minutos e ela começa a relaxar, vai ter uma qualidade de sono melhor porque é um produto que estimula a produção dos hormônios do bem-estar. Agora, se você conhece alguém que está com problema de concentração, memória, mente cansada, pessoas que trabalham sentadas no escritório, advogados, contadores, pessoas que usam muito a questão do intelecto no trabalho e tem aquela fadiga mental, síndrome de burnout, como alguns conhecem. O Kenyan serve para ajudar a restabelecer o sistema nervoso, melhorando a concentração, o déficit de atenção, melhorando a memória, ajudando, por exemplo, crianças que têm o... estão hoje falado TDAH, né? Quantas crianças têm dificuldade em se concentrar e com o Kenyan, uma solução natural, vai voltar a ter qualidade de vida, melhorar os resultados dos estudos. Já o Magnus, que está ao lado, melhora a energia física. Imagina se você pudesse, em 10 minutos, tirar todo o cansaço, moleza e dores do corpo. Quem de vocês se interessaria em tomar um copo de um produto, de um suco, que em 10 minutos o relógio vai te dar energia? Não é só energia para malhar, para treinar, não. É energia para o dia a dia, para você poder ter vitalidade, ter energia para brincar com os filhos, para poder fazer uma atividade física, para poder depois do almoço tirar aquele cansaço que às vezes toma o corpo. Então, imagina isso. O Magnus, ele te proporciona isso em 10 minutos, já te dá essa disposição física, né? Maravilhoso. Então, a gente tem aqui outros produtos como café e teatino, que auxiliam no processo de reeducação e queima de gordura. Quantas pessoas têm compulsão alimentar por doces e massas e têm aquela fome oculta e toda hora quer bliscar alguma coisa pela ansiedade? Ao tomar o café ou teatino, ele ajuda a controlar esse apetite descontrolado? E, além disso, ele queima gordura, elimina através das fezes, tem fibras que vão ajudar da saciedade. É um produto que te ajuda a eliminar de 2 a 8 quilos por mês. Tomando de 2 a 3 xícaras por dia, o resultado é maravilhoso e não tem risco de efeito sanfona. Para a parte do sistema imunológico, nós contamos com produtos que aumentam suas defesas naturais e vão ajudar na prevenção de vírus, de bactérias, que vão ajudar a melhorar a sua respiração, para quem tem problema de rinite, sinusite, bronquite e por aí vai. Temos produtos que auxiliam na saúde dos ossos e dos músculos. Quantas pessoas hoje reclamam de dores nas articulações do joelho, hernia de disco, fibromialgia, problemas de artrite, artrose, reumatismo? Comenta aí, eu, no chat, se você conhece alguém que reclama de dores, que se queixa de dores. Olha isso que é interessante. Muitas pessoas têm dores e aí, o que ela faz? Ela vai lá e toma um medicamento para aliviar a dor. É como se você tivesse um problema e você estivesse tampando aquele problema. Está tampando o sol com a peneira, literalmente. Você toma algo que vai tratar o sintoma, vai aliviar a dor. Mas o que está causando a dor? É uma inflamação? É um desgaste? É algo que o seu organismo tem uma capacidade regenerativa de se recuperar? Se a resposta é sim, o produto P mais meio que ele serve para isso, para fortalecimento dos músculos, tendões, ligamentos e articulações. É um produto incrível para todas as idades, especialmente para quem é atleta e para a terceira idade. Na parte hormonal, digamos que hoje a maioria das mulheres considera comum ter crises de menopausa acham comum ter cólicas. Acham que é tão comum que acham que é normal. Imagina quantos jovens hoje acham normal sofrer todos os meses naquele período da TPM. Saiba que nem tudo que é comum é normal. Dores, cólicas menstruais, climatério, calorão da menopausa, isso se chama disfunção hormonal. E se você usa uma nutrição como feio, ele vai ajudar a equilibrar os níveis de produção natural do seu corpo de hormônios. Não é um produto que possui hormônio, mas ele vai estimular para que o seu corpo entre no equilíbrio. Por isso que esse é um produto que é um dos mais vendidos. Toda mulher que toma ele fica apaixonada pelos resultados. Fora que melhora a unha, pele e cabelo. E para homens, a gente tem aqui o homo que é incrível também para a parte de potência sexual, prevenção do câncer de próstata. E o que eu gostaria de dizer para todos os homens que estão conectados nessa live aqui ou quem vai assistir depois dessa apresentação, não espere você desenvolver um problema para você começar a correr atrás do problema. Então, imagina que você hoje pode falar não, eu não preciso disso, estou bem. Mas, de uma hora para outra, você pode começar a ter diversas disfunções hormonais com a baixa testosterona, que ela acontece gradualmente a partir dos 30 anos. e você pode retardar esse processo ou até recuperar a produção usando o produto homo. Você vai investir menos de 2 a 3 reais por dia na sua saúde para você poder ter um nível incrível de hormônio, testosterona lá no talo, triplicar a quantidade de espermatozoides saudáveis, evitar problema de queda de cabelo e calvície por falta de nutrientes. Quem gostaria de preservar ou evitar queda de cabelo? O homo, ele serve para tudo isso. é um produto muito barato pelo resultado que ele traz. Ok? Então, eu falei aqui de alguns produtos, não vou aqui me estender muito para a conta do horário, mas que fique claro algo, que na nutrição celular a gente tem um produto para cada sistema do corpo humano. Se você quer saber qual produto recomendar para um cliente, fique tranquilo que a gente tem nutricionistas da empresa, você pode consultar gratuitamente e você vai ter material de apoio, uma postila para você ler, tem vídeos de treinamento e você vai aprender qual é o produto indicado para cada caso. Beleza? Então, agora nós vamos falar do segundo grande mercado que nós temos aqui em mãos e a linha de cosméticos CETUR que também pertence ao grupo Miniline. Saúde! O que nós temos de diferencial na linha CETUR comparado a qualquer outra marca de cosméticos do Brasil? Primeiro, a make, como você pode ver no vídeo, ela é extremamente resistente a suor e ela é a prova d'água. Isso te dá uma garantia que se você se maquiar com a CETUR, você pode ir para uma praia, você pode ir para uma piscina, você pode se molhar, pode chorar, que só a maquiagem vai ficar intacta na pele. Isso daqui sem usar nenhum tipo de aditivo químico ou metal pesado, como é hoje muito comum na maioria das marcas de cosméticos que tem no mercado brasileiro. Você tem aqui na CETUR uma combinação de uma linha com matéria-prima de origem natural. A grande maioria do nosso portfólio, 99% dos produtos já são veganos, nenhum deles são testados em animal e todos eles são hipoalergênicos e livres de paravenos. Então a gente tem uma base de alta cobertura que também tem fator proteção solar, tem aqui ácido hialurônico na composição, temos a linha de maquiagem completa que você pode utilizar por exemplo um item com um batom ele tem várias funcionalidades não só de batom mas de blush também sombra são itens inteligentes na paleta de maquiagem temos uma linha de cuidado facial e corporal de hidratação profunda da pele para graças masculinas e femininas na linha de perfumaria temos essa linha que foi um dos últimos lançamentos nossos que está revolucionando o nosso mercado brasileiro a linha System ela traz resultados garantidos no tratamento de linhas de expressão rugas e manchas na pele do rosto em até 60 dias olha isso é uma linha de tratamento caseiro você não precisa ir para um espaço para uma clínica utilizar lasers nada disso é uma linha de tratamento caseiro para peles maduras ou seja peles com mais de 30 anos de idade se utilizando todos os dias o creme dia o creme noite e o de contorno dos olhos você pode tirar uma foto do antes e comparar com a sua pele 60 dias depois dois meses depois que você vai observar no mínimo um rejuvenescimento de 5 a 10 anos de idade garantido isso daqui tem muita tecnologia por trás tem ingredientes alguns deles são exclusivos também da nossa linha são segredos da fórmula e hoje é uma linha que no Brasil é novidade mas ela já está transformando o mercado tanto nos Estados Unidos como no México no Peru na Colômbia Equador que são países que ela foi lançada alguns anos atrás então aproveita esse mercado a gente vai falar agora sobre a parte de negócio quem você conhece que gostaria de retardar o envelhecimento quantas pessoas você conhece e gostaria de se ver mais jovens gastando pouco ou investindo pouco então aqui está uma linha completa para isso se nós tivéssemos somente essa linha no Brasil já daria para fazer negócio e ganhar muito dinheiro todos os meses mas além dessa linha a gente tem uma linha completa de saúde e a gente vai falar agora sobre o mercado de vendas como é que a gente faz para gerar renda através da OmniLife até aqui está tudo claro se tiver claro digita um 10 aí no chat para poder entender o que vocês estão compreendendo aqui o que nós falamos até agora para quem se conectou há pouco primeiro nós falamos sobre os pilares dessa empresa que é um negócio que já tem 32 anos de mercado global já está em mais de 30 países é uma empresa que já está entre as 20 maiores de vendas do mundo e é uma novidade no Brasil o que é um grande negócio porque já foi validado já funciona há mais de 30 anos e a gente agora está desbravando o mercado brasileiro e eu vou te explicar aqui como que a gente faz para poder através desses produtos desse negócio construir algo que vai te trazer a liberdade financeira de tempo uma liberdade de você trabalhar de onde você quiser e sobre isso a gente vai falar então primeiro o que você precisa entender aqui que o nosso negócio OmniLife ele é um negócio que ele é muito diferente do que você está acostumado com o mercado tradicional onde que para acessar um produto para você comprar algo você dependa de um atravessador de uma loja varejista não é o nosso caso você no momento que faz o cadastro na empresa como representante você se torna um distribuidor independente isso significa que você passa a ter direito a comprar o produto diretamente da fábrica você vai ter uma tabela de preços essa tabela de preços vai ter os valores com desconto para quem é representante e você vai ter o valor de venda que é sugerido preço tabelado para o cliente final então você vai ter essa tabela que vai ter um desconto de 20 a 40% quanto mais produtos você compra ou conforme você vai acumulando pontos com as suas compras o seu desconto vai aumentando quando você atinge o desconto máximo você vai ter ele fixo 40% desconto isso vai te garantir um consumo mais barato porque você vai comprar para seu uso para sua família com certeza você vai começar a abandonar as marcas de cosméticos convencionais e vai começar a usar a linha SeiTur pela qualidade pelo preço e você vai começar a fazer um consumo inteligente dos produtos vai começar a ter a oportunidade de cuidar da saúde dessa família com desconto comprando mais baratos produtos mas na hora que você repassa que você revende o produto você tem uma margem de lucro que ela chega até 60% para a gente conseguir aqui aterrissar alguns números você conseguir visualizar o potencial de retorno financeiro todos os meses com esse negócio dá uma olhadinha aqui nesse exemplo atualmente a média de consumo dos nossos clientes varia de 2 a 3 produtos nutricionais no mês quando uma pessoa quer cuidar da saúde geralmente ela não tem só uma coisa que incomoda na saúde geralmente ela tem mais de uma coisa então acaba que em uma venda você sempre vai vender de 2 a 3 produtos para o mesmo cliente por isso que a média de consumo mensal é de 2 a 3 produtos por cliente todos os meses se você cria uma estratégia de venda onde todos os dias você vende para um cliente isso significa que você consegue fazer no mês uma renda acima de 4.800 reais atendendo um único cliente por dia agora se você cria uma estratégia de vendas onde você atende de 2 a 3 clientes por dia você consegue ter uma média de 3 a 5 produtos vendidos por dia o que vai te trazer um retorno financeiro no mês na casa de 7 mil a 14 mil reais falando de potencial de retorno eu te pergunto você ficaria satisfeito hoje uma renda que te proporciona de 4 7 ou 14 mil reais mensais isso daqui pode ser construído nas suas horas vagas isso pode ser construído trabalhando de casa pelo celular atendendo clientes pelo WhatsApp isso aqui pode ser construído fazendo parcerias com diversos profissionais que indicam que recomendam produtos que nós temos que cuidam da saúde que melhora a qualidade de vida que fortalece cabelo que melhora a energia então olha o leque de possibilidades que você pode criar onde você mora se você começa a fazer parcerias com pessoas que te indicam clientes se você faz demonstrações em lugares onde você consegue apresentar para diversas pessoas ao mesmo tempo como exemplo uma academia numa empresa num espaço terapêutico comece a colocar essa criatividade para funcionar e você imagina o que você faria hoje se você pudesse daqui a um mês já ter um retorno financeiro acima de 4 a 5 mil reais a mais no mês como que isso talvez transformaria o seu estilo de vida o mesmo exemplo eu aplico aqui agora para a parte de cosméticos se você por exemplo entendeu que ninguém quer envelhecer todo mundo quer manter a aparência jovem você dedica a vender um kit parcial por dia da linha System isso te dá mais de 7 mil reais de lucro mensal então o retorno financeiro com a venda ele realmente é muito significativo mas o nosso negócio na OmniLife não se trata somente de vender produto há pessoas que entram no negócio e se identificam somente com a venda e está tudo certo se você que está conectado aqui comigo é uma pessoa que é apaixonada por vendas e você gosta de ter lucro todos os dias você vai ter um excelente resultado financeiro com vendas mas o nosso negócio OmniLife ele tem uma outra vertente de renda e você pode construir paralelo a venda direta enquanto eu estou aqui vendendo produto e tendo meu lucro imediato com o varejo o que eu posso estar fazendo paralelo a isso você pode reconstruir uma rede de consumidores ou distribuidores da marca OmniLife para pegar aqui um exemplo quero que você pense aí na maior rede de varejo que tiver na sua cidade talvez você vai lembrar de algum grande supermercado ou você vai lembrar de alguma rede de drogarias e farmácias pensa aí numa rede que você tem na sua cidade que é bem conhecida uma rede por que estou falando de rede porque certamente ela tem várias unidades tem na sua cidade às vezes tem várias na sua cidade às vezes tem cidades vizinhas em outros estados o que a OmniLife ela nos oferece hoje como parceria com essa expansão da marca aqui no Brasil a partir de hoje você fazendo um cadastro sendo um representante da OmniLife você vai ter um link que através desse código qualquer pessoa que se associar à marca se cadastrar através do seu código ela vai fazer parte da sua rede da sua rede ou de consumidores de clientes consumidores da marca ou de pessoas que vão se cadastrar porque vão querer fazer disso o negócio vão querer por exemplo ter esses produtos dentro do comércio delas vai querer ter esse produto dentro da clínica estética dentro do espaço terapêutico entende? então vai ter pessoas que vão querer se cadastrar porque vai ver o benefício de consumir vários produtos com desconto o que é ótimo mas vai ter muitas pessoas que vão enxergar a oportunidade de lucrar mais de aumentar o poder de renda o ticket de ganho no atendimento no espaço terapêutico por exemplo e você vai ganhar das duas formas porque uma vez que você cadastrou alguém no seu time a partir dali tudo que aquela pessoa gera de compras dentro do mês de produto a empresa OmniLife repassa 10% dos lucros que ela tem naquela venda ela comissiona você indicou aquela pessoa é como se você hoje indicasse alguém para comprar num grande supermercado da sua cidade mas por você ter feito o cadastro daquela pessoa como cliente daquela rede de supermercado daquele posto de gasolina por exemplo toda vez que a pessoa for lá abastecer o carro dela toda vez que ela comprar um produto de supermercado automaticamente de 10% a 20% é repassado a você através de comissões como é que você vai ter o controle disso? Muito simples você vai ter um acesso um login código e senha ao escritório virtual da empresa onde todo mês você vai ter ali um controle diário para saber quem está comprando o que aonde quanto que comprou e qual foi a comissão que te gerou e duas vezes por mês você recebe os pagamentos que é como se fossem dividendos são depositados diretamente na sua conta bancária referente a essa construção desse time que você gerar na empresa então olha que interessante isso você começa o negócio pensando no lucro rápido com a venda dos produtos mas você pode daqui a alguns meses ter centenas quem sabe milhares de pessoas cadastradas na sua equipe e você ganhando ali 10% daqui 15% dali 20% do outro quando você faz o somatório do que se te gera dentro do mês isso pode te trazer um excelente retorno financeiro posso dar aqui muitos exemplos por exemplo no meu negócio hoje eu tenho pessoas que através do espaço que eles têm de atendimento ao cliente que trabalham com medicina alternativa uma única pessoa movimenta na casa de 20 a 30 mil reais por mês imagine que a pessoa que indicou aquele espaço tem uma participação de 2 a 3 mil reais de comissão todos os meses por uma única indicação e eu te pergunto você que está conectado aqui conhece algum profissional do ramo da beleza da estética da saúde do ramo do esporte alguém que se interessaria em ter um produto como esse para agregar valor para os seus clientes trazer melhores resultados e ter maior lucro também se você respondeu sim você está diante de um grande negócio então enxergue que essa construção de equipe como a gente tem um plano de carreira dentro do grupo OmniLife conforme você vai aumentando os seus números cadastrando mais pessoas aumentando o volume de compras do seu grupo você vai subindo de níveis na empresa e cada vez que você sobe um degrau os percentuais que você ganha em relação ao time aumentam então por isso que cada vez que você aumenta um degrau os ganhos vão aumentando proporcional também hoje para dar um exemplo aqui uma uma pessoa que constrói um time de 20 pessoas em média chega num patamar que chamamos de prata supreme e esse é um nível que já traz um retorno mensal na casa de 2 mil a 2.500 reais de lucro por mês somente a participação do time fora as vendas que a pessoa faz pessoal já quem tem uma equipe uma organização que movimenta na casa de 100 mil reais mensais consegue ter participação de lucro e vai girar em torno de 8 a 14 mil reais todos os meses e assim você vai construindo um negócio que ele vai se escalando ao longo do tempo e para a gente poder aqui dar uma pitada aqui de tempero nesse negócio o que que torna ainda mais atrativo o grupo OmniLife são as premiações porque todo ano nós como representantes da marca temos incentivos você bate metas anuais e essas metas elas são de viagens com todos os gastos pagos nós que já estamos no negócio há mais tempo por exemplo eu que estou há 11 anos estou muito feliz aqui em dizer que eu já pude conhecer através desse negócio 25 países diferentes são viagens de alto luxo para destinos como Dubai Japão já fui para Bahamas já estive na Europa várias vezes acompanhado de esposa a gente sempre viaja todos os anos ela também é uma representante da empresa OmniLife nós nos conhecemos no negócio e nós dois juntos batemos metas todos os anos então olha que interessante a gente viaja o mundo e com tudo pago pela empresa já tem pessoas nesse negócio que viajam o mundo mas viajam em família porque trabalha e bate a meta para levar a família se você é solteiro você pode viajar sozinho se você tem filhos até 18 anos você pode bater metas com filhos se você é casado pode levar a esposa ou marido entende? então você pode sempre qualificar a viagem de férias levando alguém com você e esses destinos que a gente viajou por exemplo ano passado a gente teve num cruzeiro na Grécia e na Turquia nós não estávamos sozinhos foi um grupo centenas de pessoas do Brasil mas o mais legal é ver que foi um cruzeiro fretado pela empresa você consegue imaginar 5 mil pessoas viajando com tudo pago? foi mais ou menos isso que a gente teve na última viagem já tivemos 4.300 pessoas indo para Dubai com os gastos pagos essa última viagem foi fretado dois cruzeiros para poder comportar todos os qualificados então esse daqui é um estilo de vida que a gente tem e nós somos reconhecidos e todos os anos você pode fazer de duas a três viagens em férias com os gastos pagos existem também metas anuais de premiações em patrimônios como carro zero quilômetro prêmios em dinheiro se você é uma pessoa que gosta de vendas saiba que todo ano a empresa anuncia a possibilidade de você ganhar um carro zero batendo uma meta de 11 meses de venda é uma meta atingível e não é sorteio é para todo mundo que bate a meta no ano de 2021 eu decidi fazer uma meta de vendas eu nunca tinha trabalhado meta de vendas e naquele ano o carro que a empresa estava premiando era o Virtus modelo automático valor de 110 mil reais e no ano de 2021 eu decidi fazer essa meta e ganhei o carro então está aqui um exemplo que realmente isso funciona então agora que a gente está aqui chegando ao fechamento dessa reunião de negócios eu quero só fazer aqui um compilado de todas as informações que a gente passou e eu vou te explicar o que você precisa fazer para iniciar hoje mesmo um negócio Aminilife o que eu acabei de apresentar aqui é uma empresa de mais de 30 anos já está em mais de 35 países é um negócio que já fatura acima de 2 bilhões em vendas anuais são mais de 7 milhões de pessoas ao redor do mundo que são representantes como eu da marca Aminilife que estão viajando o mundo transformando o estilo de vida financeiro e no aspecto de saúde também são produtos que cuidam do maior problema da humanidade que se chama saúde e é a coisa que as pessoas realmente estão dispostas a pagar o preço para poder recuperar a saúde então a gente tem hoje um negócio que realmente é extremamente rentável e que está em expansão só que para a gente tornar uma marca dessa conhecida no Brasil precisamos de pessoas visionárias pessoas empreendedoras pessoas que não se contentam com um salário mínimo pessoas que querem ir além querem ganhar mais e se você é essa pessoa que hoje está em busca de uma renda acima da média se você é uma pessoa que quer viajar um multo nos gastos pagos se você se identificou com essa proposta de trabalhar com um grupo Aminilife e construiu uma organização que vai te gerar uma renda vitalícia como se fosse um dividendo um aluguel eu quero te falar que para você começar neste negócio é muito simples a primeira coisa que você tem que fazer é chamar a pessoa que te convidou para essa renda de negócio você vai solicitar para ela o link de cadastro online e você vai fazer a sua inscrição no ato da inscrição você vai poder escolher qual é o kit de material de apoio que você quer receber na sua casa a gente tem o kit de nutrição e temos o kit de produto de beleza independente de qual dos dois você escolher você pode comercializar as duas marcas isso aqui é somente um kit de boas-vindas para você ter algo para já começar seus trabalhos o que você precisa ter de investimento para começar esse negócio é apenas 285 reais esse valor você paga uma única vez que é a taxa de inscrição no ato do pagamento já gera para você o seu código isso acende acesso ao escritório virtual o que já te dá acesso imediato a adquirir qualquer produto da empresa com desconto e você pode a partir do cadarço já começar a construir seu negócio o seu time então se você durante essa apresentação lembrou de nome de pessoas que você sabe que tem potencial para desenvolver um negócio como esse você pode agora convidar essa pessoa a conhecer esse projeto nós temos reuniões como essa que você está assistindo aqui que elas acontecem todas as terças quintas e sábados online é só se conectar através do link que é compartilhado nos grupos de empresários você pode para a próxima reunião de negócios já ter convidados nessa reunião cadastrar pessoas no seu time você pode já começar a partir de hoje divulgar o produto para as pessoas que você sabe que precisa melhorar a saúde e começar já a perder encomendas de vendas como funciona o processo de venda do produto você vai acessar o seu escritório virtual você faz a compra do produto esse produto ou ele chega na sua casa e você entrega para o cliente ou você pode solicitar que o produto vá direto para a casa do cliente se você mora em uma cidade onde tem loja centro de distribuição você também tem a opção de ir e retirar diretamente na loja se não é só aguardar que o envio é direto para a sua casa a empresa trabalha com uma meta de frete grátis sempre que você adquire acima de 200 pontos uma média de 2 a 4 produtos então você não precisa pagar nem taxa de frete fez o pedido chega na sua casa você entrega para o cliente ou recebe o pagamento antecipado e o produto vai direto para o cliente nós ensinamos os treinamentos semanais estratégias de vendas online ensinamos estratégias de vendas para você vender em locais como através de demonstrações de linha de limpeza facial mostramos como você faz para captar contatos através da internet e fechar parcerias de negócio então todo o conhecimento para você desenvolver também esse trabalho fique tranquilo que a gente ensina isso de forma gratuita dentro do sistema de treinamentos o que você precisa fazer agora é dar o seu primeiro passo que é fazer o cadastro você vai receber esse código de acesso e você vai solicitar para quem te convidou para essa reunião de negócio que te inclua no grupo de suporte de empresários que é para onde você vai acessar material de apoio apostilas lista de preços é onde você vai receber os links para os treinamentos online que nós temos tá jóia e aqui agora eu gostaria de abrir um espaço de alguns minutinhos para responder dúvidas dos nossos convidados então se você que está aqui na reunião é uma pessoa que assistiu hoje pela primeira vez ainda não é cadastrado mas você tomou decisão agora de fazer parte desse negócio comenta aqui assim eu quero eu vou te dar aqui as boas-vindas e você que está iniciando conosco hoje já coloque aí vou começar hoje mesmo para poder te parabenizar aqui pessoas de sucesso são pessoas que têm decisões rápidas pessoas que lógico que vão tomar decisões assertivas mas entenda que isso aqui não é um negócio de aventuras isso aqui é um negócio que já está muito bem consolidado hoje no Brasil você só precisa entrar com a sua força tarefa que é o trabalho enquanto você se manifesta aqui com suas dúvidas e comentários aqui quem vai entrar no negócio vou resumir minha história talvez sirva de inspiração para muitos quando eu comecei aqui na OmniLife no ano de 2013 eu era na lista de suporte trabalhava com informática uma empresa de ferrovia do Brasil lá eu já estava há quatro anos empregado CLT e o que eu pude perceber é que no mercado tradicional a gente tem um ajuste salarial todos os anos que mal cobra a inflação do ano então eu comecei um trabalho na época com salário de R$780 na carteira e em quatro anos meu salário estava chegando na casa de R$1.600 eu era uma pessoa que trabalhava numa profissão de suporte técnico com informática então não era uma posição tinha muitos luxos mas eu fiz faculdade fiz MBA nesse período de quatro anos e foi aí que eu conheci a OmniLife por uma questão de saúde na família não foi por questão de negócio o meu pai na época com problema de circulação de pressão alta começou a tomar os produtos e com três meses usando a nutrição a pressão dele começou a se restabelecer em 12 por 8 eu que acompanhei meu pai e vi ele há mais de 15 anos tomar remédio de pressão alta vi ele abandonando aqueles medicamentos isso me chamou muita atenção não entendi absolutamente nada de vendas ou de nutrição nada disso mas eu comecei a usar o produto comecei a sentir melhoras na minha saúde também e aí eu comecei a fazer vendas nas horas vagas sabe aquela renda extra ali eu fiz isso durante dois três meses daí eu tomei uma decisão de pedir demissão me desliguei de onde eu trabalhava porque eu entendi que eu estava diante de um negócio que dependeria 100% do meu esforço meu sucesso e foi assim que eu entendi a Minilife se o produto funciona se a empresa funciona se tem gente que está tendo retorno financeiro como eu vi na época pessoas no Brasil com renda de 20 30 50 mil reais por mês eu entendi que aqui eu poderia transformar meu estilo de vida foi aí que eu comecei a fazer negócio com seis meses de empresa eu ganhei uma viagem internacional fui para o México também fui para o Peru e aí eu comecei a ter vivências internacionais coisas que eu nunca tinha feito antes antes eu não tinha subido no avião então foi essas viagens que me abriu a visão que eu estava diante de um negócio que de fato iria mudar meu estilo de vida foi aí que eu comecei a dedicar integralmente 100% do meu esforço e a pessoa que me apresentou este negócio ela me falava assim Lex se você trabalhar focado neste projeto OmniLife em cinco anos eu te garanto que você vai ter uma renda acima de 40 mil reais mensais só que como que você coloca na cabeça de uma pessoa que ganha 1.600 por mês que ela vai ganhar 40 mil por mês é difícil acreditar mas eu entendi que fazendo ou não fazendo esse negócio o tempo ia passar do mesmo jeito entende então eu comecei a fazer um trabalho muito forte de recrutar pessoas vendendo a ideia do consumo de produto com desconto cadastrando pessoas pessoas com visão de fazer esse negócio como renda extra outros para poder fazer de forma profissional e essa equipe ela foi crescendo foi crescendo foi crescendo e quando foi mais ou menos com sete anos de negócio minha renda começou a ultrapassar casas de 40 mil reais mensais foi aí que eu experimentei aquela promessa de que em cinco anos aconteceria comigo demorou sete anos puxa vida demorou dois anos a mais e já fazem bons anos que eu vivo hoje um estilo de vida onde minha renda mínima mensal é de 35 a 40 mil reais por mês então eu te pergunto o que você faria hoje se você tivesse um negócio que vai te proporcionar todos os meses para o resto da sua vida uma renda acima de 40 mil reais mensais onde você iria morar qual é o carro que você teria na garagem qual escola seus filhos vão frequentar o que você vai vestir onde você vai viajar então é isso que eu estou te convidando hoje eu sei que muitas das vezes quem chega em uma reunião como essa chega buscando a luz no fim do túnel uma maneira de pagar uma conta de luz está atrasada mas eu quero que você não se limite somente a enxergar para a OmniLife como uma maneira de pagar contas ou ter uma rendinha extra eu estou te convidando para um negócio que você pode construir uma renda mensal superior a 20 30, 50, 100 mil reais mensais e quem sabe muito mais do que isso aqui vai depender 100% de você seu esforço mas da nossa parte saiba que a gente está 100% comprometido em te ajudar ajudar em que maneira te dando o caminho a gente já passou por esse processo a gente já sabe como captar clientes a gente já sabe te ensinar como construir uma equipe a gente sabe te ensinar como bater metas e ganhar viagens internacionais como ganhar carro todos os anos com a OmniLife então o que a gente vai te ensinar de forma gratuita nos treinamentos é o como fazer para esse negócio dar certo na sua vida assim como está dando certo na nossa há muitos anos e é isso então eu quero aqui parabenizar todos vocês tomaram a decisão hoje de fazer parte desse negócio façam de forma profissional e séria o negócio OmniLife porque ele pode transformar a sua vida de uma maneira que você nem imagina meus votos aqui que você tenha muito sucesso muita prosperidade acima de tudo muita saúde principalmente através do uso dessa nutrição todos os dias um grande abraço fiquem com Deus e até a próxima tchau 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 tchau